Para nós, fãs do Super Nintendo, olha só essa notícia. O clássico jogo Goof Troop, desenvolvido pela Capcom e lançado em 1993, agora pode ser jogado dublado em português. Inclusive, publicaram dois vídeos, um aqui no YouTube. E lá está o bafo! Não se preocupe, vizinho! Eu vou salvar você! Toma cuidado, homem! E outro no Twitter. Nesse castelo feito de pedras, vou espagá-lo com minhas costelas. Parei você se apavorar! Tome os ossos ou desmagar! Goof Troop é um jogo de ação e aventura com puzzles, onde jogamos com Max ou Pateta. Se tornou lendário por seu modo cooperativo, que era diversão para toda a família. Foi lançado para acompanhar o desenho da Disney, que entrou em exibição um ano antes do lançamento do jogo. Como já sabemos, a maioria dos jogos lançados no Super Nintendo não possuíam vozes. E os sons eram majoritariamente compostos por efeitos sonoros e músicas. A equipe da Silent Fan Dub, responsável pelas vozes, preparou uma solução para isso. Além de dublar os personagens, a Silent Fan Dub incluiu vozes em NPCs que compõem o cenário e para quando o jogador usar o mesmo item repetidamente. Esse não foi o único projeto deles, já que eles também fizeram a dublagem de Silent Hill 2 e Resident Evil 4. Os desenvolvedores do aplicativo Retro Dub, que surgiu focado em dublar jogos retro, foram responsáveis por esse projeto. E deles sim, é o primeiro projeto. Com a promessa de mais em breve e de manter o projeto totalmente gratuito. Este é um marco importante para a comunidade de jogos retro, e uma ótima oportunidade para os fãs de Super Nintendo revisitar este clássico de uma maneira totalmente inédita. Agora com vozes em português. E aí, aqui é o Lano, esse é o Resetse Game, e avalie se você gostou ou não do vídeo. E se você gostou e acha que mais vídeos como esse serão publicados, se inscreva no canal.